E me sente nesse momento a marcha para Jesus 2015 Urgente nessa o estágio do fio Bebeu um treinpócio sim, dá uma colhadinha no trigo elétrico Se ligar no ar Eu vou voltar 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 Boa noite, amada Essa é minha amiga Janete Sempre conosco aqui Abre Abre Você filma Ataíba 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 Nós baixamos em nome de Jesus, por uma Paranaguá mais justa, por uma Paranaguá mais abençoada, por uma Paranaguá mais cheia do poder de Deus, por uma Paranaguá em avivamento, nós baixamos em nome do Senhor Jesus. Segue a marcha, aplausos de Deus! Engeme o elevado até o outro dia do céu Eu não canso appos você sinful Paulo Dream! Paulo Dream! Glória Yes! Glória Yes! Vem a marca! Caralho, tudo é que estamos caralho? Olha aí pessoal! Traitados são... 15 mil pessoas! A festa é 29 de junho e vai ser pequena para nós! Pega dentro! Pega dentro! Pega dentro! Pega dentro! Pega dentro! Mostra a mão por um deles! Mostra aqui o cara! É o Santo de Deus sobre a marca! Pega dentro! Aleluia! Atenção Igreja do Ar de Vader! Por aqueles que são carros de Cristo, Deus Cristo divino aqui! Aleluia! Pega dentro! Vem com goodness! Amigo, portanto, Atenção aqui, vamos lá! Atenção! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é?